Boa noite povo de Deus Gente, é uma satisfação muito grande estar aqui nessa noite A convite da querida Marta, de Dom Sebastião, das pastorais sociais Eu tive a honra, desde os seis meses atrás, de começar a visitar todas as doze dioceses Algumas a gente não conseguiu, infelizmente, mas a grande maioria a gente conseguiu visitar E a gente vai fazer um breve contexto do que foi explicado, do que foi dito, do que foi visitado Eu já fui apresentado, mas meu nome é Everton, eu sou engenheiro ambiental e sanitário Mestre do Desenvolvimento Regional E uma espécie de assessor das pastorais sociais, uma assessoria técnica E a gente visitou as doze dioceses do estado E a gente começa com uma simples pergunta, um questionamento que a gente faz Que todo mundo aqui acredita que saiba quantos estados da federação nós somos Acredito que todo mundo saiba que nós somos 26, nós é o Distrito Federal E o Maranhão é o vigésimo sétimo em abastecimento de água e saneamento Ou seja, nós somos o último colocado tanto em abastecimento de água Como tratamento e coleta de esgoto E isso muito nos envergonha Mas vamos aos conceitos básicos aqui Para a gente tentar se situar juridicamente e tecnicamente o que seria a água Água, o planeta Terra, que é uma obra de Deus Ele se comporta como um sistema vivo Por meio de um conjunto de grandes engrenagens Se movimenta, unifica, acolhe e sustenta uma imensidade de seres vivos em uma superfície